Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como baixar e usar o aplicativo DaVinci e há fotos aí no celular Android. Bom, primeira coisa pessoal, para você estar usando esse aplicativo aí, gerador de fotos através da inteligência artificial, você vai precisar entrar dentro da Play Store e uma vez que você acessar aqui a Play Store, você vai vir no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo. Então aqui no nosso caso, eu vou digitar aqui, ele já vai trazer para a gente o aplicativo, então eu vou colocar aqui da seguinte forma, vamos só ajustar aqui o nome, eu vou colocar aqui, vamos ver se ele já vai trazer aqui para a gente. Você pode colocar desse jeitinho aqui, ele vai trazer várias opções de aplicativos, mas qual que é o aplicativo que a gente vai instalar? O aplicativo pessoal que você vai fazer a instalação, ele é esse primeiro aqui, que está aparecendo para vocês, é um app que tem uma avaliação hoje de 4.2, é uma avaliação bastante positiva, principalmente pela categoria do aplicativo, além também de ser aqui um app de classificação livre e ele ocupa pouquíssimo espaço. Como é que funciona para você baixar esse aplicativo no seu celular Android? Você clica na opção baixar ou instalar, para ele fazer o download, acessou os três pontinhos aqui, você também pode habilitar a atualização automática. É importante que vocês façam esse processo aí, para que toda vez que tiver qualquer ajuste, qualquer correção, às vezes a gente fica até com o aparelho ali travando com o aplicativo sem funcionar por causa de algum tipo de atualização. Então é importante você habilitar essa opção que eu te mostrei, tá? Aqui mais para baixo, você vai ter uma prévia de como é o aplicativo por dentro. Como é que funciona esse aplicativo, tá? Você escreve, você detalha ali algumas informações, você pede para o aplicativo, tá? Com algumas palavras, para que ele gere uma determinada imagem, uma determinada foto para vocês e ele vai fazer esse processo de gerar esse logotipo utilizando inteligência artificial, tá? Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma prévia aqui que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui foi gerado usando inteligência artificial e esse aqui também, passando aqui mais para o lado, você tem várias opções aí que são geradas com inteligência artificial, tá? Então é um app bem completinho, vai ajudar bastante vocês. Aqui ele está fazendo a instalação ainda, tá bom? Assim que concluir o processo de instalação, eu volto aqui com vocês para mostrar como que funciona o processo por dentro desse aplicativo. Bom, pessoal, como vocês podem ver, download concluído, então vou voltar na área de trabalho. Está aqui o aplicativo já instalado para a gente, tá? E você vai clicar em cima do aplicativo para ele poder abrir e carregar algumas informações aí para vocês. Selecionou essa opção? Ele já vai abrir aqui, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Pode ser que esse processo aqui seja rápido, pode ser que ele demore alguns segundos aí para poder carregar, que no nosso caso foi bem rápido, tá? Então, quando você já estiver dentro do aplicativo, você vai configurar e vai criar a sua conta, tá bom? Próximo passo agora é você configurar a sua conta, ok? Uma vez que você já estiver com o aplicativo instalado.